Obrigado, gente. Obrigado. Bom, eu queria chamar agora aqui ao palco três parceiros meus de longa data, três artistas sensacionais, três roqueiros que tocaram e tocam os corações de todos vocês. São três ícones muito queridos. Eu queria chamar ao palco, em primeiro lugar, Tony Belanto! Que venha ao palco também o querido Paulo Ricardo! E nossa queridíssima Paula Tollet! Bom, e a gente vai levar também uma música aqui, que também é um ícone do rock nacional. Talvez vocês conheçam. Será? Tire suas mãos de mim Eu não me penso a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Mas que isso não é amor Será? Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Nos perdemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez no medo da escura não Ficaremos acordados, imaginando alguma solução O que se nosso egoísmo, nosso nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Lutar pra que este é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Deus em você Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Amém! Amém! Obrigado.